Babilônia desvairada Assim como quem não quer nada Será que a cidade me engoliu? E eu olhando pros dois lados Confuso, mas desconfiado Vem logo e me engole macio Eu sou aquele fulano do passo entortado Batino, beltrano, sujeito atrasado De um povo tentando talvez ser feliz Vem, me refaz no balanço do seu requebrado Nessa sinfonia de sinal fechado Meu Deus, quanta gente se gosta e não diz Vem numa outra dimensão Já é tarde Quem na travessa desse amor Também arde Vem na lameda de razão Disparate Vê lá que a cidade também te engoliu Babilônia desvairada Babilônia desvairada Bote de cobra criada A cidade é uma besta no cio E eu olhando pros dois lados Gostando, mas desconfiado Vem logo e me engole macio E eu sou aquele fulano do passo entortado Batino, beltrano, sujeito atrasado De um povo tentando talvez ser feliz Vem, me refaz no balanço do seu requebrado Nessa sinfonia de sinal fechado Meu Deus, quanta gente se gosta e não diz Vem numa outra dimensão Já é tarde Quem na travessa desse amor Nunca arde Vem na lameda de razão Disparate Vê lá que a cidade também te engoliu Vê lá que a cidade também te engoliu Vem numa outra dimensão Já é tarde Quem na travessa desse amor Também arde Vem na lameda de razão Disparate Vê lá que a cidade também te engoliu Já é tarde Já é tarde Quem na travessa desse amor Nunca arde Vem na lameda de razão Disparate Vê lá que a cidade também te engoliu Vem na lameda de razão Vem na lameda de razão Vem na lameda de razão Ah, ah, ah